Don't make me crazy Your bed won't take it Ao som de fuego I'm time and day my last Loca Parte do homem Parte que eu me encanta É agora Deixa eu sair na trás Ooh, unta que ne, unta que Ooh, unta que ne, unta que Yone, eh, eh La, 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 la Don't make me crazy Your bed won't take it Ao som de fuego Fuego I'm time and day my last Loca Ah, ah, ah Uhul! Palmas! Thank you! Obrigada, México! Obrigada, Estados Unidos, gente! Nossa, eu tô muito cansada Eu já falei que eu não posso ficar fazendo exercício, gente Eles não entendem isso Meninas E meninos também, tata pom A primeira convidada de hoje, gente Ela foi criada pra acabar com a minha carreira Mas quem acabou foi a pessoa que nos criou Pode entrar, então Nath Rios! Hi, people! Tudo bom? Tudo bem, linda? Hum! Nossa, eu acho que ela gostaria mais alta Agora deixa eu te falar uma coisa Não sei que nem lacha, não Que a Anitta solta e se discuta Ela entra linda sorrindo, tá? Você para com essa palhaçada Olha só, primeiro Porque a Anitta nunca fez esse discurso Eu que fiz esse discurso, tá? Não fica acompanhando nossos trabalhos, não Porque eu e a Anitta Temos trabalhos diferentes Agora você não veio encauzar na minha live, não Que agora você tá assim Quer encauzar Eu vim pra quê? Que é engajamento que você tem Não, você veio pra dar informação Mostra o outro lado seu, Nath Não só esse lado seu endemoniado, encapetado Olha só a sua vestimenta, Nath Ai, posso te falar? A blogueirinha sabia que eu vinha hoje Com o look mais gostoso que ela tinha Porque ela fica humilhada quando eu venho Não fiquei nada, tá? Eu achei que você ia vir mais bonita Não gostei muito do seu look Posso falar? Muito show, me censurou Tive que tampar minha teta Mentira Nossa, a gente tá tudo colado Não sei se vai tá focando, meninas Tetas coladas Vou perder mamilo com certeza Mas é porque não é muito bonito também, né? Vai mostrar pra quê? Desculpa, não dá pra ouvir Hã? Dicação Tá com problema? Já tá passando a idade de a peça aqui? Não ouvi nada Tá? Esse bêbado aqui não ouvi nada Pode sentar no nosso sofá Super confortável, Nath A produção já me avisou que é bem confortável Que fica com a marca da Bunda e Toto Na hora de sair E pela segunda vez aqui no programa Meninas Toto Poeno Vai vir agora uma cantora Que quer divulgar seu novo single Na verdade nem sei se ela fez novo single Mas pode entrar Lia Clark Nossa, o cabelo tá diferente Ludmila tá diferente Nossa, amei teu cabelo Eu também tô uma sereia Que ele é seu, né? Meu cabelo, olha Que eu te emprestei? Não, você não emprestou nada Tá no começo, não Sente-se, por favor Ai, não vou ter uma apresentação? Não, eu e a Nath A gente não se apresentou A gente brigou, né? Você quer brigar também? Ai, com certeza Brigadeira, gente Meu gentinho de ser Eu queria agradecer a você Por estar dando esse espaço Pra ser um sormista Gente, você fica pelada Isso é muito legal O quê? Você tá dando esse espaço Pra ser um sormista, né? Sim, sim Eu tô dando espaço Pra meninos de peruca Eu achei muito importante Eu nunca tinha trago meninos de peruca E eu não conhecia muito O trabalho da Ellie Clark É Lia, Lia Quem é? Essa aqui Essa daqui é uma menina A gente não gravou um clipe juntas? Ah, você foi uma das figurantes Do meu clipe? A diretora Que dói Ah, até tua Eu queria terminar de te elogiar Se eu puder, blogueirinha Posso? Vô Você tá um tiro Hoje eu tô um tiro? Você tá um tiro Eu tô bonita, né? Um tiro de canhão Ai, nossa Acho que é engraçada Essa coisa eu percebi Nem pensei ali atrás Ela veio assim hoje, né? Pra arrumar confusão comigo O que eu fiz? Por que tanta inveja assim? Responda Porque eu acho ridículo Muita chão me chama aqui Num sofá Que de hoje eu dormi Eu cochilou aqui Super desconfortável Ela dormiu, não dormiu? Nesse sofá Ela ficou grudada no sofá Ela não dormiu? Não, ela ficou grudada Ela demorou um tempinho pra levantar Nath, uma blogueira Uma blogueira? Uma blogueira famosa, bonita Uma blogueira rica Uma blogueira sensata Uma blogueira com uma educação muito boa Uma blogueira... A Mayra Medeiros Não, uma blogueira Que não tem no Brasil Uma blogueira assim Que é a sua amiga Que você gosta Compartilha as coisas Boca Rosa Inclusive, tô usando tudo dela hoje Por isso que tá feia Horrível, acabada Amiga Fala outra blogueira assim Que vem a sua guarda Ela me obriga Ela me obriga A usar Não é mentira Imagino mesmo Que ela é um demônio Fala uma blogueira assim Bonita, agora Uma blogueira bonita Um, que veio na tua cabeça Deixa eu ver Ai... Já de sebo Ai, tá bom Vamos passar pra próxima Nossa Uma drag Lilia Clark Uma drag boa Lilia Clark Outra drag Lilia, essa daí A pessoa não tá gostando Blogueirinha Não Errou Vai, drag queen Eu não sou drag Lilia Não Eu não sou drag Um transformista desse Eu sou atriz Não Antes de qualquer coisa Eu sou atriz Eu sou modelo Modelo fotográfica Eu sou cantora Eu tô fazendo o Wolf Resolvi dedicar minha carreira Agora de atriz Menino É um transformista safado No Wolf de Los Angeles Coloca a peruca aí Não fala assim do Wolf Não fala do Wolf Coloca a peruca safada Tá um grande ator Grande humorista É que eu não posso falar aqui Uma música Pra quem você tira a calcinha Isso Gente, eu sou uma mulher de família Douglas, por favor Douglas Obrigado, eu queria vir com o peito de fora Meninas Ou meninos também Tanto pão Que eu não sei Gente Três machos Agora é um Nossa, olha o tamanho do braço do Douglas Douglas, você e os músicos Olha só, gente É o seguinte Esse quadro Tá, um quadro muito polêmico Tá, que prometi hoje Fizeram baby hair em tu? Pra fingir que é cabelo de verdade? Mas é cabelo de verdade Isso aqui é humano Tá É humano É humano? É humano Tava na hora, né? Chega de plástico Olha só Meninas, olha só Vocês vão escolher uma calcinha agora E tem um nome dentro dessa calcinha E vocês vão dizer pra mim Pra quem que vocês tiram a calcinha, gente Ok Tá? Tem que ser polêmica Você tem que ser sincera ali Que você não tá com muita vontade de ser sincera hoje Coisa de simpatia, isso Eu não faço simpatia Coisa de calcinha Isso aí já dá pra ver mesmo Que você tá sendo arrogante Desde a hora que você entrou Não faço simpatia Não é porque tem dois bebados velhos aqui Que você tem que fingir que não tá à vontade Tá? Até porque tem cheiro de álcool Você tá mais que acostumada Deixa eu só falar Tem bebida aí alcoólica? Não tô à vontade A minha bunda tá com a macabéia Ô Bruno Tem bebida alcoólica aí? De jeito nenhum Quem é Bruno? Para! Vai aqui em perno, gente Que saco Vai lá, Lia Pra quem que você Qual calcinha você escolhe? Não toca nelas Que eu vou usar depois A Rosinha A Rosinha Vamos ver qual o nome Que tá aqui Ai, um beijo pro Raulzinho Inclusive Muito rebundo aqui Sim Foi inspirado no Raul Seu Raul Perguntou Você não aceitou Tá? Pega a sua lace Aproveita que você tem Um coisinho ali O quê? Aproveita que você Canta a sua versão Depois Por favor, vamos lá Anthony Kiedis Quem é? Ah, ele é super famoso Ele é muito famoso Gente, Anthony Eu não conheço Não conhece o Anthony? Não conheço Do Red Hot Leap Evers Tem foto aí? Ah, é de coisa do festival? Isso Ah, tá Ah, então nesse quadro Vou acompanhar Ah, o de cabelinho O vocalista? Tem voz que não dei não Tá, vamos Não tira a calcinha, né? Não sei quem é Você só tira a calcinha Pra vocalista Ai, gente Eu só conheço mulher Lia, você não tem muito critério Também Você pegaria Acho que pegaria, né? Por quê? Drake Ah, mano Porque você abraça todo Drake, né? Não sou assim Ah, não Você que escolhe Eu acho que escolheu a verde Drake Olha, não Não É tipo Por quê? Por que não, Drake? Ai, vocês colocam umas coisas pra mim, né? Você tá com medo de se comprometer Vocês se veem muito Você e Drake? Não, nunca vi ele E acho que quem vê o Multishow Também nunca viu ele Então é não Não é não Não tira a calcinha pro Drake Não Nossa, a Nath tá seletiva A gente olha uma cor de calcinha, Lia Vermelha Vermelha Vamos ver quem tá no vermelho Vamo, 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 vamo Isa Tira ou não tira a calcinha pra Isa? Ai, tiro, claro Ih, tira a calcinha pra Isa Óbvio, gente É a melhor mais bonita Você acha mais bonita que a Anitta? Acho Você acha a Isa mais bonita que a Anitta? Porra, eu acho ela mais gata Você já sabe que eu não vou mais conseguir fit, né? Eu acho Não, eu acho a Isa incomparável em questão de beleza Em questão de beleza E talento Também Nossa, Lia Você não acha a Anitta talentosa? Ela é um pacote completo, não tem como É? Nossa Ela é perfeita Parabéns, viu? Nath, ela Ah, Jaguatirica Hã? Qual? A Jaguatirica, calcinha de Jaguatirica O que que é isso? Isso não é uma estampa de Jaguatirica? Ah, é assim Mas só imita, só A Loc Ai, já fui Já tirou a calcinha pra Loc É isso que você tá falando? Por favor Não, escuta É tudo editado A Loc curte barbado, é? Por um acaso, a notinha Tava com o bigodinho de Hitler Mas ele adorou Ele adorou Sério Gostou Mas foi antes do casamento Dois casamentos dele, né? Ou ele casou mais uma vez mesmo? Alguém tá falando isso? Sim, casou Eu falei, achei que era só o último aí Não, ele casou sim Sabia Não sabia Não sabia? Tá, vamos lá Qual calcinha agora? Amarela Amarela e ela Ai, tá muito engraçado Esse quadro, adorando Você tem que gostar mesmo Não faz nem vídeo no teu canal Pelo menos você tá aparecendo no YouTube Vai ficar jogando as coisas na minha cara agora mesmo, tá? Jessie Jays Oi? Jessie Jays, tiro também Tira a calcinha pra... Ih, Lia, você é bissexual? Não, tá vendo só mulher pra mim? Não, mas ué Você pode também ter a opção de não tirar É Ah, mas é que eu acho ela tudo Eu não quero ninguém me atacando Nenhuma rede social também, né? Tá, Nath, uau É, já ia escolher pra mim, né? A intimidade é uma merda A de pavão Que não tem nada a ver Uma calcinha de pavão Quem usaria, né? Qual o problema? Ai, sobe, tá? Você mexe na sua vida, tá? Qual o problema? Ai, tá Glória Groove É gato, né? Glória Groove É, você tira ali ou não? Calcinha pra Glória Ai, não Não tiraria, Nath? Eu ou Anitta Parou Nossa, viu o efeito, né? Meninas, é o seguinte Para com isso Ai, gente É uma falta de compromisso aqui no programa Que saco Socorro Para de dar confiança, Lia Para de olhar pra trás, Lia Olá Ai, eu sou famosa Bonitinho, nossa Vamos lá, então, gente É o seguinte Eu vou falar algumas frases agora Tá? Frases não Eu vou perguntar algumas coisas pra vocês E vocês vão ter que responder Se sou eu ou se é Anitta Tudo bom? Tá Vamos lá É a primeira vez dela no Rock in Rio Eu ou Anitta? Anitta Então, mas é a primeira vez fazendo show? Porque não é a primeira vez dela no Rock in Rio Brasil é No Brasil é? Do Brasil é? Se apresentando, ok Mas ela deu entrevista pro Léo Dias em 2015 Falando um dia vai ser o Anitta Não, mas fazendo show é a Anitta Foi em 2013 isso aí Então é Anitta a primeira vez Ah, tá Você arrotou? Bem de levinha a chave Que ia passar por ter bim e domingas Perguntinha Olá, blogueirita Quem beija melhor? Ted ou Scooby? Gente, vocês viram o climão que ficou hoje? Eu quero Óbvio que não Gente, foi o seguinte O Scooby apareceu ao vivo na live E eu tive que conversar com o Scooby hoje É, ao vivo na live Geralmente é isso Para, Nath Eu tô falando muito sério Eu fiquei muito sem graça Porque eu tava com o meu boy do lado E o Scooby veio cheio de intimidade pra cima de mim Sabe? Perguntando se ainda rolava sentimento Aí eu também fui e perguntei pra ele, né Se rolava sentimento dele com a Anitta ao vivo Eu perguntei Eu perguntei, eu perguntei Ah, gente, eu sou contratada pra isso Se eu paro de fazer essas coisas As pessoas falam de me seguir É verdade Eu sou polêmica, tá entendendo? Eu não sou igual a Nath Que corta no prato que comeu muito Não, é, o Multishow precisa de uma figura mais caricata, né Porque o Brasil é caricato Você é a cara do Brasil Você tá falando que o Brasil é caricato, Nath Sim, também juro que eu tô ouvindo Você é a cara do Brasil Você tá falando que o Brasil é ridículo Só pra ter uma noção Se você tá falando que você é ridícula Para! Para! Para com isso! Tem que deixar o anão no meio Taca O anão no meio Taca, ela taca a rabo Taca, ela taca a rabo Vai, a música acaba Vai, a música acaba Vai, a música acaba Vai Natia Vai Natia Ela taca pra cá, taca pra lá, taca pra frente, taca sem parar, let's go. Taca pra cá, oitaca pra lá, taca pra frente, sai do chão, Rock in Rio. Ai, caralho, essa bunda tá foda, hein. A hora que vocês cantam, vocês que cantam agora. Vai, Rock in Rio, tira o pé do chão! Sai do chão, Cidade do Rock! Me acostumiu, gente. É isso aí, meninas! Essa manhã tem mais Rock in Tube, gente. 7h30, tá no canal Música Multishow. E às 9h30 também, meninas Tuto Pão. Tem último episódio do Difícil de Focar. Promete muitos problemas. Ai, deixa eu esperar primeiro. Que promete muitas polêmicas também, gente. 9h30, lá no canal Humor Multishow. Tuto Pão, espero a todas vocês. Um beijo! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. Tchau.